Eu vou começar esse editorial te fazendo algumas perguntas bem inocentes, perguntas simples. Mas se for possível, responde para mim, para você entender o intuito desse editorial na primeira matéria que eu vou tratar. Terão algumas matérias, tá? Primeira pergunta para você. Você acredita nos institutos de pesquisa? Aqueles institutos que vêm e dizem que X% é isso, X% é aquilo. Você tem uma fé que aqueles institutos acertam sempre? Você acredita neles? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, bem genérica. Qual percentual da população você acha que é bolsonarista e qual percentual você acha que é petista? Você acha que tem 60% petistas, 40% bolsonarista? Ou você acha que tem 40% petista e 20% bolsonarista? O resto é isentão. O que você acha? Coloca no comentário que eu preciso saber. Por que saiu uma pesquisa nova do Datafolha? Sabe, até a Veja questionou o Datafolha. E a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o poder dessas pesquisas e como elas influenciam. Tá certo? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Isso me ajuda muito. Se não for inscrito, inscreva-se. Um milhão e meio de seguidores. E vamos começar com a matéria. Já te enrolei muito nesse início aqui, já fazendo uma enquete, uma entrevista total. Mas é importante. Dá uma olhada. Matéria do G1 para vocês. Olha só. Matéria de ontem. Petistas são 32% na cidade de São Paulo. Aponta o Datafolha. 15% se dizem bolsonaristas. Essas pesquisas foram realizadas em dois dias. 29 e 30 de agosto. Ouviu 1.092 pessoas com 16 anos ou mais. Você acha que isso aqui representa de verdade a escolha do povo? Você acha que isso aqui realmente representa o resto da população de São Paulo? Olha, é tão esdrúxulo que até a Veja soltou a seguinte matéria. E detalhe, foi o filho da Miriam Leitão que escreveu A desculpa inacreditável do Datafolha para os erros das pesquisas. Essa matéria é do ano passado. Mas até a Veja ficou assustada com o tal do Datafolha. Você tem que entender. Porque existe uma forma de manipulação. Além da mídia, além das bolsas, dos benefícios do governo. Que tudo isso é forma de influenciar o eleitor a escolher aquela pessoa que eles querem. Também tem os institutos de pesquisa. Por quê? Porque há um efeito manada. Você já ouviu falar na Maria vai com as outras? Pois é. O que acontece? Acontece que tem gente que quer o voto útil. Ele não aceita votar na pessoa errada. E a pessoa errada não é o corrupto, não é o ladrão, não é o cara do mensalão, do petrolão, do triplex. Não. Votar na pessoa errada é o que vai perder nas urnas. Então, ele pensa assim, olha, o que adianta eu votar? Por exemplo, vou dar o exemplo da eleição de presidente. O que adianta eu votar no Bolsonaro se a pesquisa diz que o Lula vai ganhar? Então, eu não vou perder meu voto. Eu vou votar no Lula. Pode parecer que não. Mas tem milhões de pessoas com essa mente pequena. E é aqui que esses institutos entram para idiotizar ainda mais as pessoas, seja no espectro que for. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo. Vai depender muito. Imagina uma pesquisa na porta do presídio, perguntando em quem eles votam. O resultado vai ser um. Imagina uma pesquisa feita na porta de uma empresa. Vai ser outro. Eu já tinha falado isso em outro vídeo, mas essa é a verdade. A gente sabe que o sistema, ele puxa para um lado. E esse lado é bem complicado. Vamos partir para a próxima pauta agora. Vamos falar de Juscelino Filho e vamos falar do Lula, governo Lula. Depois de sete meses, o primeiro escândalo de corrupção já aparece no governo Lula através de um dos seus ministros. É o primeiro que a PF teve que atuar. Olha só essa matéria do UOL. Juscelino Filho, que é o ministro do Lula, se reuniu com o irmão às vésperas de operação da Polícia Federal. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, se reuniu com sua irmã e prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, Luana Rezende, às vésperas da terceira fase da Operação Benesse, deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Federal. E aí, até então está tudo bem, né? Se não fosse um detalhe, uma matéria que foi publicada no Metrópolis informou que alguém deixou vazar e aconteceriam efetivamente ações da PF contra algumas pessoas. Matéria do Metrópolis. Informações de operação contra irmã de ministro circulava em Brasília. A PF também pediu busca e apreensão contra o ministro Juscelino Filho, mas o pedido foi negado. Empresa-alvo já é investigada pela polícia. E aí eu te pergunto, quem vai ser preso dessa ideia aqui? Uma informação que a operação poderia acontecer. Porque foi uma informação importantíssima. Foi uma informação de que efetivamente trazia a baila aqui a responsabilização de que a Polícia Federal deixou vazar dados e para beneficiar alguém do governo Lula. Afinal, o ministro Juscelino é do Bolsonaro? Não. Quem colocou lá? O Lula. E aí se ele vai cair? Não sei. Não sei. Não sei. Talvez ganhe até uma medalha. Mas o grande fato é que a Polícia Federal fez essa operação. Era inevitável e alguém deixou vazar. E aí a oposição, a base do Bolsonaro, faz apostas de que essa pessoa poderia estar relacionada ao Ministério da Justiça. E aí eles querem cobrar informações. Os deputados, em uma sessão, disseram, dentro do Palácio do Planalto, que vão solicitar informações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que ele explique quem deixou vazar as informações sobre o ministro do Lula. E aí, se tem essa informação, alguém precisa ser responsabilizado. E a oposição está aproveitando todas as brechas para tentar jogar essa poeira no ventilador e mostrar que os meandros da corrupção que vem acontecendo no governo Lula tem data, tem endereço, tem CPF, tem tudo isso. E eles vão querer buscar. A pauta da oposição agora vai esperar o momento certo para correr atrás de indícios de corrupção. Esse PMI já está rolando, travar pautas, mas vão tentar buscar indícios de corrupção e está buscando esclarecimento, convocações, entre outros. A gente vê que é essa pegada aí. E tem outro detalhe sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino. Matéria da Revista Oeste, vários jornais publicaram isso aqui. Flávio Dino bate recorde em pedidos de inquérito a PF. Levantamento mostra que o Ministério da Justiça pediu 78 investigações este ano. Grande maioria com teor político. Olha só o que diz a matéria. O levantamento do jornal O Globo, feito por meio de lei de acesso à informação, mostra que o ministro da Justiça, Flávio Dino, requisitou 78 inquéritos à Polícia Federal desde que assumiu o cargo. É um recorde que supera a marca anterior em 2021, no terceiro ano de Jair Bolsonaro, quando o Ministério da Justiça requisitou 58 inquéritos à PF no mesmo período. De acordo com o levantamento, boa parte das investigações feitas por Dino tem como alvo adversários de Lula e do PT, como Bolsonaro e seus aliados. Pois é. Isso aí é uma... É algo que já era de se esperar. É algo que a gente já podia imaginar. Afinal, é um modus operandi aplicado em regimes comunistas. O Flávio Dino é declaradamente comunista. Então, a atuação da Polícia Federal está nítida, escancarada para todo mundo. É uma instituição séria, merece respeito, mas que está sendo utilizada na busca de opositores políticos. Isso aí está aí a própria Revista Oeste trazendo. Bom, vamos falar de sabotagem dentro do próprio governo Lula. Pois é. Uma matéria trouxe aqui uma pérola, dizendo que tem sabotagem dentro do próprio governo Lula e que envolve a Margarete Menezes e o Ministério da Cultura. Margarete Menezes é uma ministra que você pouco vê falar dela. Você só ouviu falar muito dela? E quando começou, era hora de retribuir os favores da turma da Lacrosfera que apoiou o Lula, liberando a Inglês Rouanet, entre outras coisas, para eles. E aí foram mais de 10 bilhões na mão dos artistas através do Ministério da Cultura. Uma orçamento de todos os tempos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não mudou nada na minha vida um orçamento tão grande, a não ser que eu tive que pagar mais imposto. E de melhoria não veio nada. Eu acho, eu tenho uma convicção, você pode não concordar comigo, a minha convicção filosófica é a seguinte, e política também. Vamos lá. Cultura é matéria de povo, não de Estado. Cultura é de povo, não de Estado. O que eu digo? Você é evangélico? Quer fazer a marcha para Jesus? Junta a turma evangélica, paga do próprio bolso e vai fazer a marcha para Jesus. Ah, mas é um evento cultural. Então, junta, se programe. Ah, os índios querem fazer um evento cultural. Façam do jeito que eles dão conta. Ah, queremos fazer um movimento negro. Juntem os quilombolas e façam esse movimento. Não é o dinheiro. Movimento LGBT. Movimento católico. Movimento budista. Movimento, sei lá, da iguinha pocotó. Quer fazer? Junta dinheiro. A sociedade se mobiliza e faz. Não é o pagador de impostos que tem que arcar com isso. Por quê? Eu, por exemplo, não bancaria, ao meu gosto, a parada LGBT. Eu acho que ela foge ao contexto. Assim como alguém da parada LGBT, alguma pessoa que é contrária às normas da igreja evangélica, por exemplo, nunca iria querer financiar a marcha para Jesus. Então, na minha visão, cultura é questão de sociedade. Governo só usa isso para se aproveitar e se beneficiar politicamente de tudo isso. Mas, enfim, a treta que eu falei para vocês aqui da Margarete Menezes envolve agora a Jandira Feghali. A treta da Margarete Menezes envolve a Jandira Feghali. E a matéria é da Veja, o novo fogo amigo no governo Lula, agora na cultura. O que a Veja fala aqui? Segundo a coluna Veja, apurou um ataque sistemático ao Ministério da Cultura, em especial à Margarete Menezes, vindo da Câmara contra a Ministra, sem um motivo aparente, ou seja, será que alguém está querendo o Ministério dela? Parte da classe artística anda incomodada, por exemplo, com a postura de algumas lideranças da esquerda, com histórico de atuação no segmento. Uma delas é a deputada Jandira Feghali, pessoal. E está sendo muito criticada aqui pela classe artística. Há reclamações de que a parlamentar esteja minando os esforços de Margarete e tem avançado em temas caros ao setor nessa retomada de estruturamento da ação. E bota caro nisso. Bota tema caro nisso. Chamado Lei Rouanet, chamado dinheiro investido do pagador de impostos, para você ver eventos aí que, sabe, são verdadeiras aberrações. Quer fazer evento? Bato palmas. Faça. Sem dinheiro público. Sem dinheiro público. Seja qualquer evento que for. Essa é a minha visão. Aí vai falar, mas o Dr. Sandro é sem cultura. É um filósofo sem cultura. Dane-se. Dane-se. Se eu quiser a minha cultura, eu vou atrás dela. É simples assim. Ou você já não enjoou de ver eventos por aí que são bancados com dinheiro público? Vou te dar um exemplo. Lá no Rio acabou de ter um caso da eguinha tarada lá. Nem sei se é isso. que é um show, sabe? Uma coisa tosca. Apresentada para crianças. Que até o país lá, o prefeito quis pagar de conservador. Porque é tão aberração que até ele quis pagar. E tinha 50 mil reais de financiamento público para aquilo. Meu Deus, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá que tem mais matéria. Vamos falar de Mauro Cid com vocês, tá, pessoal? E essa situação do Mauro Cid vem chamando muita atenção. Por quê? Porque dentro de um Estado democrático de direito, a justiça é uma, é um poder. O executivo é outro poder. O legislativo é outro poder. E dentro do poder executivo existem órgãos que têm independência para poder atuar sem que haja uma interferência pessoal do presidente da república. E o caso do Mauro Cid não é um desses. O exército tem a sua própria autonomia. Mas olha só essa matéria da Veja. A ordem de Lula sobre o futuro de Mauro Cid no exército. É a ordem de Lula. O tenente coronel Mauro Cid pode até delatar o ex-presidente Bolsonaro. Então aqui eles querem uma delação premiada. Tentar se redimir, mas será varrido do exército. Aliás, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro completa quatro meses preso nesse domingo. Você entendeu que o Lula disse é uma ordem do Lula. Pode delatar, fazer delação premiada, pode tentar se redimir, mas a sentença já está dada. Será varrido do exército. Cadê o devido processo legal? É uma ditadura isso aqui? Cadê o contraditório? Ampla defesa. Ou a democracia está relativa a tal ponto? Porque não é cabível. E assim, é uma matéria da Veja. Que fez, não tecendo críticas, quase que elogiando, quase que regogitando. Olha, agora o Mauro Cid cai. Aonde está a cabeça? Aonde está a aberração desse tipo de gente que jogou de lado o devido processo legal? Cadê o direito de ampla defesa e contraditória do Mauro Cid? Pode o presidente da república falar, eu quero uma devassa na vida desse cara? Cara, isso aqui já está ficando relativo demais, essa democracia, sei que você me entende. Tanto é, o Lula vai agora encontrar com a turma dele, por exemplo, Cuba. E aí, gente, só não vê quem não quer. É tapar o solcapineira demais. Perceber que, sabe, há uma perseguição desenfregada. E não sou bolsonarista, não vou passar a mão na cabeça do Bolsonaro, vocês sabem disso. Se ele tiver alguma responsabilidade, ele que pague. Mas, entenda o seguinte, não há uma democracia onde alguém que está no poder vai perseguir o seu maior opositor. Isto não é democracia. Não dá para falar que é pela democracia. E essa, talvez, essa frase, pela democracia, tenha sido a maior fake news do século que aconteceu no Brasil. Porque isto aqui não é normal. A ordem de Lula para perseguir um opositor. Não é normal. E, assim como não é normal, a imprensa veicular isso como algo corriqueiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Segundona abençoada. Esqueci de falar que Deus te deu uma mesa farta e repleta de bênçãos. E vamos lá. Se você ficou até o final do vídeo, que esse vídeo ficou com 20 minutos. É fora do padrão, né? Mas é porque eu estou feliz. Eu estou gostando de conversar com vocês. Então, deixa no comentário, eu fiquei até o final. Isso é importante para mim, porque a pessoa chega, olha o comentário e fala, eu fiquei até o final. E eles pensam, o vídeo é bom. Me ajuda a mentir aí, falando que o vídeo é bom. Aí eles falam, o vídeo é bom, vou assistir até o final. Isso me ajuda e me ajuda muito. Sabe? Isso é bom porque faz com que a gente tenha mais prazer, mais ânimo em produzir esse conteúdo aqui para vocês. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus. Até o próximo editorial. Quatro horas e eu estou aqui de volta com vocês. Um grande abraço.